Estou muito contente em receber o professor Escobar Ser recebido pela Carol Dani está sendo maravilhoso Fui super bem acolhida aqui dentro da escola A importância dessa troca está dentro da melhora da técnica do Jazz Dance Dentro da cidade de Porto Alegre Foi muito importante para o Suzana Dávila Estúdio de Dança Receber hoje o professor Igor Zozella Foi uma aula super vibrante Teve mais um entrosamento entre os alunos do Jazz Adorei muito a aula, a energia estava maravilhosa Os alunos, foi tudo perfeito, superou as minhas expectativas E aí